O OMNIBUS DO CONAN O OMNIBUS DO CONAN, O OMNIBUS DO CONAN. O OMNIBUS DO CONAN, O OMNIBUS DO CONAN, O OMNIBUS DO CONAN. O OMNIBUS DO CONAN, O OMNIBUS DO CONAN, O OMNIBUS DO CONAN. O OMNIBUS DOES PERSONAGENS, COMEÇando e tendo até algumas provações. Da Beli, por exemplo, tendo o Kis para a Ciméria e sobreviver num local completamente inóspito, que não tem nada a ver com os inóspitos que ela conhece como o deserto ou o próprio oceano. Bem, depois de toda essa jornada a gente vai acompanhar aqui Basicamente dois arcos e algumas histórias extras O primeiro arco vai ser o Pesadelo das Águas Rasas Que o Conan acaba se separando da Bellet Na verdade a Bellet abandona tanto o navio dela quanto o Conan Para ficar na terra dela que é Shen E a gente não entende bem o porquê que acontece isso Todo esse abandono vai ser explicado de forma com flashbacks ao longo da história Mas enfim, no momento que há essa separação O Conan não entende o porquê, ela não explica o porquê que eles estão se separando E o Conan vai lá com o resto da tripulação do barco Para ficar ancorado numa certa região E eles sobreviverem enquanto a Bellet não está pronta para retornar para o barco A grande rainha do barco não está pronta para comandar ele de volta Mas o Conan fica um tempo, digamos que não passa uma semana E ele, pô, cansei, eu vou atrás da Bellet com minhas próprias mãos E aí ele enfrenta o deserto sozinho Sem nada No meio disso ele acaba sendo capturado por um exército que está indo Atacar a cidade que a coisa está, que a Bellet está Então ele aproveita para se infiltrar nesse exército Para conseguir entrar nessa cidade e tentar resgatar a Bellet Porque ele acha que a Bellet ficou como refém, alguma coisa assim Minha história vai desenvolver a partir disso e tal Não quero contar detalhes Mas chega um momento da trama que a gente muda de arco Esse arco finaliza e a gente vai para essas histórias avulsas Que vão fazer conexão com o último arco E aí eu acho que Brian Wood falhou num ponto de conexão Porque a desistência da Bellet de ficar nessa cidade fortaleza que ela estava Em Shein Ela não ficou legal Parece que ela ficou meio apressada Dá para entender mais ou menos os motivos Ou o que levou ela a sair junto com o Conan da cidade Mas eu acho que faltou uma conexão melhor Uma explicação melhor Algumas páginas que dessem um desenvolvimento E que fizessem mais sentido Porque para mim de repente a Bellet e o Conan Eles já estão numa aventura própria Os dois em terra, não voltaram para o barco Mas eles estão em terra Enfrentando uma outra Uma outra Uma cidade amaldiçoada e tal Que aí você tem alguns elementos de horror Para serem desenvolvidos nesse segundo momento É legal a história também Essa segunda história Mas passa essa sensação estranha de que Falta Faltou alguma coisa E aí na continuidade eu acho que a conexão Com o arco final ele funciona de forma mais Mais natural Embora também tenha seus elementos estranhos Porque, bem, o Conan e a Bellet Tomam uma... É um pólen É o pólen de uma flor E a gente tem toda uma história Que vai se passar Num cenário alternativo Onde mostra o envelhecimento da Bellet Do Conan Tendo dois filhos Numa praia deserta E vivendo essa vida E é uma narrativa bem legal Como se fosse um encerramento O fim ideal Para esses dois guerreiros Que depois de tantas batalhas Eles querem Apenas A paz Talvez Ou pelo menos Ter a sua própria família E Viver Sem Sem entrar mais em conflitos Sem entrar mais Em guerras Funciona legal Eu acho que tem uma Um drama Muito Muito bonito Dos dois Dos dois personagens Aí vem pra essa Pra essa história Nessa Bastante Obscura Nessa cidade Meio Meio estranha Com vários mortos E tal Que querem Expulsar o Conan E a Bellet De qualquer jeito Essa Existe um Desenvolvimento Pra uma magia Uma Uma Fentiçaria De amor Perdido Que é extremamente Dramático Numa mistura Tanto de épico Quanto trágico Um épico trágico Não termina Da melhor forma As coisas Mostrando Essa Essa questão Da Do amor Entre o personagem Por isso que eu digo Que esse Todo esse arco Do Brian Wood Falando sobre Esse relacionamento dele Do Conan Com a Bellet Ele faz Uma Uma Trama Na verdade É uma trama de romance De bastante guerra De bastante conflito De questões sobrenaturais Mas é um grande romance Do Bárbaro Com a pirata Que vai Obviamente Se Culminar Em questões Num momento Num momento final Num fim Que Já era de se esperar Que não Não ia ser Aquele ideal Que a gente vê Nesse sonho Que os dois personagens Na verdade Esse sonho Vai ajudar Até a gente ver Uma alternativa Para um final feliz Que o Conan Talvez nunca Possa encontrar E talvez Na verdade É muito mais Mais fácil Pensar Que o Conan Não quer Esse tipo de final Não faz sentido Para toda a narrativa dele Mas é interessante Ver essa 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 ideia Essa possibilidade É uma história Bem comovente Bem Bem divertida E aí a gente vai Para a canção A canção Da Bellet Cadê Tem o título Certinho E essa aqui É uma história Que o O Pipoca Nankin Lançou Recentemente Num dos seus Num dos seus Encadernados lá É a canção de Bellet Porque o Conan E todo o seu O Conan A Bellet E todo o seu Grupo Vai de barco Para uma ilha De uma sociedade Perdida Que aí eles vão descobrir Que é uma sociedade Cinesca E tal Que vivia lá Ela está amaldiçoada As pessoas começam a morrer Por vários motivos Que a gente inicialmente Não entende direito E depois Vai As coisas vão escalonando Tão rápido Que só sobra o Conan Que ele Vai acabar Sentindo a perda Da Bellet Aqui é um spoiler Mas acho que para quem conhece O Conan já sabe disso Para o próximo arco O Fred Van Lente Ele vai fazer o Conan Vingador Que é um personagem Que não tem nada a ver Obviamente com os Vingadores Mas é uma história Muito mais voltada Para uma aventura Mais clássica Do personagem Dele como Como Guerreiro Que vai participar De vários exércitos Do que O que a gente via Até agora Como um grande romance Ele Ao longo dessas seis edições Que ele Que faz parte do Avenging A gente vai ter uma história Ok Realmente É uma história mais de aventura Uma história mais de guerra É uma história que vai Conectar o personagem Ao mais clássico Que a gente tem dele De mercenário Também é uma história Que vai desenvolver O luto Do personagem É interessante isso Porque Bem Como são autores diferentes Que estão trabalhando Arcos diferentes A gente pode até imaginar Que cada arco Se encerra Embora tenha uma continuidade Cronológica Mas cada arco Pode se encerrar Dentro dele mesmo E de certa forma Se encerra Se a gente vê Todo Brian Wood Ele vai encerrar Com a parte da Bellet E que O próximo autor Ele vai trabalhar Com outras histórias Esse próximo autor O Van Lent Ele não Abandona Completamente a Bellet Ele vai Trazer Buscar Resgatar elementos Do pré-Bellet De onde o Conan Estava indo Para conhecer o mundo Que era O grande objetivo De vida dele Conhecer e conquistar O mundo Ao mesmo tempo Que ele vai trabalhar O luto Do personagem Ele começa Completamente destruído Bebendo E perdendo Todas as posses Que ele tinha Porque simplesmente Ele não quer mais Ele está Não estou mais afim Não tem mais Por que Eu estou vivendo E através Dessa superação Do luto Por meio De um fantasma Da Bellet Que a gente pode imaginar Se ele existe Ou não Até porque Existem elementos Mais sobrenaturais Nessa história Do que em histórias Anteriores Esse Fantasma Vai ajudar O Conan A superar Que a gente tem Nesse quadrinho A Bellet A superar esse luto A superar Essa morte É legal Gostei Eu estava Eu não gostei muito Da arte Eu achei a arte Mais estilizada Que a gente tinha No outro arco Que tem Autores como Mirko Collan Andrea Mutti Pierudi Pierluigi Baldassini E o David Gianfellitti Mais interessante Eu gostei mais Desse traço Tanto traço Um pouco mais realista Do começo Da história Quanto traço Mais estilizado Que a gente tem Já na canção De Bellet Que é O Paul Azaceta Ricardo Burchelli E Leandro Fernandes Que aqui É muito mais Carregado E tal Do que esse traço Que vai me remeter Não sei Às histórias De super-herói Até dos anos Dois mil Dois mil No máximo Um tipo de desenho Que eu acho Num curto Num curto muito Não é um período Que eu me empolgo Tanto Parece uma Artificialidade Daquela arte digital Dos anos dois mil Que me incomodou Deixou um patamar abaixo No sentido No traço Na arte Mas O roteiro é legal É um roteiro diferente Eu já disse É um roteiro O roteiro do Brian Wood Ele é muito mais Exige muito mais Do personagem Exige muito mais Do que ele quer Do que ele As coisas que ele quer trabalhar Porém O O O roteiro Do Fred Van Lent Dentro dessa Dessa Desse luto aventuresco Ele funciona Também muito bem Pra história O Omnibus O Conan Da Dark Horse Se mostrando Se mostrando ainda Um Acho que A melhor fase do Conan Pelo menos pra mim De adaptação Desse Desse Enfim Vou ficando pra aqui Já falei demais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Me sigam no Facebook Me sigam no Instagram No Roupa Péreço Gáudio Falo sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito canal Conan É um deles que vocês encontram Pela Amazon E tem o Fortaleza Quântica O podcast Onde eu, meus, meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Procure o Spotify Encorei de qualquer outro agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Comente se vocês estão lendo o Conan Gostam ou não gostam E estão com expectativa Pro próximo volume A gente se vê então No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos